Para dar prioridade para a previsão do tempo, eu sei que você, minha amiga, que está em casa, os filhos ainda estão na escola, mas em dia de aula, estão de férias, perdão, mas em dia de aula, é normal uma mãe, papai, esperar a previsão do tempo para saber que roupa coloca no filho para ir para a aula, né? Muitas mães fazem isso, quero inclusive mandar um abraço para a Dani, a esposa do meu amigo Benê, que é sempre nessa rotina. No entanto, a galera tem que trabalhar. Cato Litanã, previsão do tempo, ontem, previsão era de chuva forte no período da tarde, em algumas regiões choveu, em outras não, foi garoar um pouco mais tarde à noite, né? Mas para hoje, Cato, a gente espera o quê? Olha, para hoje a gente espera o calorzão que a gente já tem visto nos outros dias, porque estamos em janeiro, é o mês mais quente do ano, e pelo menos para os próximos dias não tem nenhuma previsão de mudança, né? Então, pelo menos por mais uma semana, a gente vai ficar debaixo do calor. A chuva hoje pode vir com mais intensidade entre a tarde e a noite, segundo os meteorologistas. E olha, na verdade, segundo os meteorologistas, não tem nenhuma entrada de ar polar que mexa com essas temperaturas. Por isso que a gente vai continuar nesse calorzão. Hoje, o dia já começa com temperaturas elevadas em todo o estado, ainda que o céu fique um pouco nublado no início da manhã. Esse calor, junto da umidade do ar, mantém as áreas de instabilidade aqui no Paraná, principalmente aqui na região onde a gente está, no norte, e ainda na região aqui de Curitiba e do litoral. Então, toda essa região, mais Curitiba e do litoral, ainda está debaixo dessa instabilidade de calor e chuva. Pode haver forte nessa quarta-feira, mas como são pancadas de chuva, a tendência é que sejam rápidas, mas num volume maior, né? Na quinta, a previsão é que esse cenário seja bastante parecido. Então, vamos dar uma olhada como que ficam as temperaturas para hoje. Londrina, mínima de 21, máxima de 34 graus. Amanhã, faz mínima de 21 e máxima de 32 graus. Na cidade de Maringá, vamos ali para o noroeste do nosso estado, temos 21 graus de mínima, 36 de máxima. Em Cascavel, 24 de mínima, 35 máxima. E lá em Curitiba, também está calor. Mínima de 19, máxima de 32 graus. No litoral, mínima de 24, máxima de 35 graus. Pode chover em todos os lugares. E agora, Diogo, um destaque aqui para a nossa previsão. Falamos aqui do litoral. Ontem, lá na cidade de Antonina, que fica ali pertinho de Curitiba, por volta da 1h30 da tarde, os termômetros estavam marcando 37 graus. E aí, tudo bem, a gente já viveu isso aqui também. Só que, segundo os meteorologistas, ali segundo o CIMEPAR, a sensação de calor chegou a 57 graus. É mais calor do que a média no deserto do Saara, onde faz uma sensação de 50 graus. Você pensa isso? Agora, por que isso aconteceu, será, Carla? Então, Diogo, segundo os meteorologistas, é por conta da região. A cidade de Antonina, ela fica, ela não tem muito, não recebe muitos ventos. Então, tem bastante umidade nessa cidade e isso faz com que o calor aumente. No momento desse registro, a umidade do ar era de 80%. Nossa, e estava boa, né? Estava muito boa, né? Só que acaba causando esse calorzão, principalmente nessa época do ano, onde as temperaturas mais altas são registradas. Não é a primeira vez que isso foi registrado em Antonina. Ano passado, teve sensação de 58 graus e de 55, no começo e no fim do ano. Sabe onde isso aconteceu muito aqui no Paraná também? Onde? Na região de Foz do Iguaçu, na região da Tríplice Fronteira, quando construíram a Itaipu Binacional, que criaram aquele lago para represar a água, alterou significativamente a temperatura daquela região, justamente por causa da quantidade de água represada, aumenta, né? Então, aumenta a quantidade de água no ar, que é relativamente à umidade. E eu não sabia. Então, a umidade pode, faz o ar ficar mais quente do que o ar sem as partículas de água. Exatamente. E dá mais por conta da região ali de Antonina, que eles estão próximo das serras, não tem vento, aí vive tudo isso daí. Mas, Cátria, estamos completando um ano daquela chuva forte que castigou muito a nossa região. Muita gente se pergunta, vai repetir esse ano, não vai repetir esse ano, devo reforçar a estrutura de casa, o que eu espero por esse ano? Nem engenheiros previam a chuva daquela. Pontes que estavam projetadas tranquilamente para a nossa média de chuva, não aguentaram, né? Com certeza. Acabaram caindo. Você tem respostas para isso, Cátria? Eu não tenho, mas tem gente que tem. A gente vai conversar aqui, a gente está recebendo o nosso estúdio do Primeira Hora hoje, a meteorologista Éverly Moraes. Muito bom dia, Éverly, ela do CIMEPAR. Éverly, eu também estou querendo saber, isso pode voltar a acontecer esse ano? Afinal de contas, no ano passado, choveu, o número de milímetros ali próximo dos 270 milímetros, em 24 horas é bem mais do que a média do mês, não é verdade? Sim, vamos falar um pouquinho então do que aconteceu no ano passado. Foi um sistema muito atípico, nós estávamos no ano passado sobre o fenômeno El Ninho, que provoca muita chuva aqui no sul do Brasil. E nesse dia, 11 de janeiro, culminou que, devido ao fenômeno El Ninho, trouxe dois sistemas meteorológicos juntos aqui para Londrina, norte do Paraná, que foi uma frente fria do sul e um sistema de baixa pressão do norte, que traz o corredor de umidade, que também traz chuva aqui. Então, esses dois fenômenos de chuva trouxeram chuva do sul e do norte, e ele estagnou, ele estacionou sobre o Paraná. E isso provocou aquele excesso de chuva, aquela grande quantidade de chuva, naquele dia sobre o Paraná. Foram principalmente sobre Londrina, foi meio geral, mas principalmente sobre Londrina, que da região foi a maior média que teve na época. Então, foram 275 milímetros de chuva, 275 milímetros de chuva naquele dia, sendo que a média do mês é 215, ou seja, foi uma chuva histórica mesmo, nunca tinha acontecido, foi a maior chuva. Que causou muita destruição, inclusive, né? Sim, em todos os setores, né? A agricultura também foi bastante prejudicada, as estradas, as matas ciliares, né? Na beira do rio, todas as matas destruídas. Foi realmente um caos, uma tragédia que aconteceu em Londrina. Pode acontecer de novo, afinal, hoje está completando um ano. O que o Londrina em si, o pessoal aqui da região, pode esperar? Não vai acontecer de novo. Ainda bem. A previsão climática dessa estação, e é o que está acontecendo agora, é chuvas dentro da normalidade. Esse ano nós estamos, não estamos sobre nenhum efeito de fenômeno, é o Ninho, nem a Laninha influenciando, nós estamos sobre neutralidade. E isso provoca chuvas dentro da normal climatológica. Então, o mês de janeiro e fevereiro também deve chover dentro da média, em torno de 200, 200 e poucos milímetros no mês todo. E vai ser essas pancadas de chuva isoladas no fim da tarde, da noite, todos os dias, um pouco de chuva na região. Elas são chuvas irregulares, às vezes chove lá na região norte, não chove no sul. Então, essas chuvas são irregulares. Por mais que venham essas pancadas, às vezes se vem uma pancada um pouco mais forte em alguma região, mas existe essa possibilidade de também ter um volume de chuva muito grande em uma região e causar estrago? Não, não nessa quantidade. Não nessa quantidade exagerada que foi no passado. Pode sim, ter uma pancada de uns 40, 50 milímetros em uma região já aconteceu. Mas não nesse 275, é muito acima do normal. O pessoal pode ficar mais tranquilo, então. Agora, eu queria chamar a atenção para algumas imagens para a gente mostrar. A gente falou no comecinho aqui do mês sobre algumas nuvens bastante interessantes, que até o pessoal registrou, nuvem funil, nuvens coloridas. E a ideia que a gente tinha é que de novo ia cair o mundo igual no ano passado, só que não foi isso que aconteceu. Eu queria que você explicasse para a gente, a gente está vendo aí, são até imagens muito bonitas, parecem cenas de filme, né? Por que isso acontece? Isso é comum no verão. Essas nuvens são nuvens típicas de verão. Elas são as chamadas nuvens cumulimbos. São nuvens muito extensas, tanto horizontalmente como verticalmente. E elas são provocadas pelo calor mesmo, pela alta umidade do ar, que agora, todo dia, devido ao calor, a umidade do ar também aumenta, né? Em torno de 80%, até mais. E formam essas nuvens muito extensas. E por serem extensas, ela acumula essa umidade dentro dela e provoca esses efeitos, às vezes, de funil, esses efeitos de... A gente até viu um videozinho agora da nuvem funil. Não é algo que o pessoal precisa se assustar, né? Não, não. Não é assustar. Aquela nuvem funil que aconteceu esses dias, ela formou lá em cima, não foi um funil tão grande, e ela não tem vento dentro dessa nuvem, né? Há essa formação de ventos, só que ela não chegou a tocar o solo. Muito raramente vai chegar a tocar o solo. Então, quando toca o solo, pode ser que o vento venha e cause um estrago aqui. Mas lá em cima não tem perigo nenhum. É isso. Everly, muito obrigada por ter vindo até o estúdio Primeira Hora explicar pra gente essa situação. E agora, Diogo, a gente pode ficar tranquilo, viu? Então, porque chuva do tipo que a gente viu no ano passado, fora de cogitação. Menos mal, né? Eu quero até aproveitar a presença da meteorologia e se fazer uma pergunta. Nessa nuvem, como os níveis, que tem formado de um cone, que tem uma altitude muito grande, né? Um tamanho vertical muito grande. Qual é a variação de temperatura que pode acontecer da parte externa da nuvem pra parte interna da nuvem? Porque daí explica tudo, né? É, as temperaturas, elas são muito contrastantes, né? Fora, ela pode chegar a 30 graus e dentro a mais de 50, 60 graus. Então, essa diferença de temperatura... Positivo ou negativo? Positivo. E ao contrário também pode ocorrer? Também. Porque ela puxa a temperatura lá de cima. Também. E a mais fria lá em cima. Então, tá bom. Muito obrigado, meninas. Obrigado, Cata.